Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Promoção aí, ó Você pode ter até 10% de desconto na Luva Blackout 2 da X11 Nova versão, tá? O desconto normal da X11 é 4% Mas essa semana de... Primeira semana de fevereiro aí As duas primeiras a gente vai conseguir esse desconto aí Se você for de São Paulo, região da Paulista Lapa, Jardins aqui, Gianópolis Até a saúde, mais ou menos, a gente consegue entregar no mesmo dia Se não, a gente manda pelo correio também, tá bom? Nossa loja fica na rua Pamplona 932 Pode vir aí provar Pode vir experimentar A gente tá à sua disposição aí, valeu? Vai ter um link aí na descrição desse vídeo aí Que você pode dar uma olhada na Luva também, tá bom? A gente manda pra todo o Brasil E dependendo da localização tem frete grátis aí, valeu? Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo E qualquer dúvida chama a gente aí Tchau, tchau Tchau